Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo aí, essa iluminação aqui ela tá com um problema nela aqui, diferente dessa, ela está funcionando aqui o verde, o azul e o vermelho, perfeitamente, essa também vermelha, azul e vermelho, porém, três LEDs aqui estão parados, eu até identifiquei ele com a fita aqui, marquei ele com a fita, porque vou entrar desmontando, pra gente depois decorar, saber qual deles estão defeitos, ó, esse e esse aqui, ó, que seria um azul, ó, mas estão apagados, né, então a gente vai abrir ele, vai descobrir aqui o qual deles que estão queimados, porque que acontece, na realidade, só tá queimado, pode estar queimado, até mais de um, mas se um só já estiver queimado, já interfere nos outros dois, por quê? Porque eles estão ligados em série, então a gente precisa desmontar pra identificar qual dele está queimado, porque um só dele estiver queimado, para três de vez, é a mesma coisa esses três de azul que estão aqui, eles estão funcionando aqui, mas se um dele aqui, se esse aqui parar, faz os outros dois azuis parar, ou qualquer outra cor, porque três a cada três LEDs são ligados em série, então a gente vai desligar agora aqui, pra gente começar o de desmontar essa aqui, essa aqui tá funcionando perfeitamente, só botei só pra vocês verem, que a diferença de um pra outro, e como tem que estar, essa aqui tem que acender, e a gente vai descobrir agora aqui no momento, a gente vai desligar aqui agora aqui, só pra gente começar o processo aqui de desmontagem aqui, a gente vai começar a abrir ele, então, então esse aqui que tá bom, eu vou tirar ele, porque ele está perfeito, então não tem necessidade dele ficar aqui, abancado com a gente, esse aqui que a gente vai trabalhar, agora, agora eles vão abrir ele aqui, começar, dá bem que tem parafusadeira aqui, que acelera o serviço nosso aqui, isso poderia estar acontecendo em qualquer LED, qualquer cor, o funcionamento é o mesmo, em relação a série deles, nós vamos rolar isso aqui pra cá, pra não atrapalhar a gente, nós tiramos ali o aro, agora nós vamos tirar esse prato aqui, aqui também, pegam LED também, o cliente disse que já foi trocado o LED dele, e já queimou de novo e tal, então a gente vai analisar aqui e ver qual é a situação aqui, agora tiramos aqui esse prato, tá, a fita até saiu de um aqui, vou botar a fita no lugar aqui pra não me lembrar, deixa eu ver se é isso mesmo, é o Brul, B né, de Brul, tá, é um azul inglês, que olha, esse até parece que você falar inglês, né, muito mal o português, mas a gente vai desmontar aqui, as três aqui, e vamos tirar, isso aqui sai, tá, isso aqui é facinho, tirar, provavelmente já foi mexido nesse aqui, já tá com marca de sol também ali, uma solta mais, mais feinha um pouco, a gente vai colocar o LED, o LED nós vamos colocar o multímetro aqui na escala de continuidade, e na escala de continuidade a gente consegue, colocar o LED pra acender, aí a gente consegue ver se ele tá, deixa eu ver a posição, não acendeu que não, essa polarização, então sinalzinho na placa, não acendeu, não acendeu, tá, bem provável que vocês já irão ver os outros, vai acender, se bem que esse LED, ele é um LED muito de alto brilho, então brilho forte, talvez ele nem acenda com esse, mas pelo menos o multímetro tem que marcar pelo menos ali, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver, 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 acendeu, tá vendo, esse aqui tá bom, vermelho no vermelho, preto no preto, acendeu, não sei se eu não sei, pra vocês verem no foco da câmera, ó, acendeu, deixa eu levantar aqui pra vocês, dar uma olhada melhor, acendeu, esse aqui é o do verde, deixa eu deixar aqui no lugar, só pra não atrapalhar a gente, agora esse aqui, positivo aqui, negativo, também acendeu, então, bem provável que seja esse aqui, que está queimado, mas aí, o que a gente pode fazer aqui, às vezes você fala assim, ah, vou perder três iluminações, três brilhos, né, três LEDs, por causa de um, mas a gente pode também fazer um jump, você pode remover esse aqui, e fazer um jump, que se você não tiver, entendeu, é, vou só explicar pra vocês aqui, ver, bem provável que seja esse aqui mesmo, porque esse aqui não acendeu, já fizemos um teste aqui, já estava até solto isso aqui, está sem a trilha aqui, além de não acender, ainda estou volvendo a trilha aqui ainda, vou tirar ele fora aqui, soltou, agora, vamos ver agora aqui, vou colocar um pedacinho de, fazer um pedaço de fio, para a gente jumpar ele, fazer um pedacinho de jump aqui, um pedacinho de fio, pequeno, fazer um pedacinho, de um lado e do outro, ela está com problema na placa ali, a placa está descascada, já fizemos o jump, aqui ó, agora a gente vai, dar uma estranhada ali, primeiro vou dar uma raspada aqui na placa, primeiro, para ver onde está a trilha, aqui ó, a trilha está quebrada aqui ó, o ponto seria aqui, ó, então a gente vai ter que raspar aqui ó, dando continuidade na trilha, a gente vai soldar um jump daqui, para cá ó, fechando o circuito aqui, depois que fechar o circuito aqui, o que vai acontecer, ele vai reconhecer, e vai acender, esses dois tem que voltar a acender, depois que fechar esse circuito aqui ó, porque esses três, estão ligados em série, então se um interromper, apaga os outros dois, se eles estivessem em paralelo, continuaria acendendo normalmente, se não tivesse queimado, entendeu, mas a configuração aqui, tem que fazer, a configuração tem que fazer parte do, de acordo com a alimentação da fonte dele, então por isso que ele é feito dessa forma, então aqui, a gente vai soldar direto na placa, espalhar na solda aqui, botar na solda, já deixei o ferro de solda quente, aqui tudo no jeito, para a gente andar rápido, o vídeo não ficar muito comprido não, porque os vídeos é tudo curto, pessoal, se inscreve no canal aí pessoal, deixa o comentário aí, a gente tem bastante vídeo aí, muito interessante aí, vocês vão gostar, a gente posta diversos tipos de vídeos, e, e muito mais aí, agora eu vou botar o jump aqui, a gente está aqui, se inscreve no canal aí, deixa o seu comentário, deixa aí, compartilha aí, com seus amigos aí, vou dar uma soldinha aqui na, botar aqui para vocês verem melhor, dar uma estanhada na ponta dos fiantes, para facilitar, para agarrar ali, pronto, estanhamos aqui, soldinha agarrada na ponta, para acertar aqui, pronto, agora a gente vai soldar ele aqui na placa, só dei um lado, agora, deixa eu dar uma acertada com a alicate, vamos dar uma ligada aqui, na torcidinha aqui nida aqui, tem que soldar aqui, aí a gente vai fechar o circuito dele de novo, entendeu? Se realmente for esse o LED, mas tudo indica que sim, porque eu testei no multímetro, na escala de continuidade, o LED por ser um diodo, só que é um diodo emissor de luz, então ele faz, ele dá o brilho dele, o LED, a função do LED é essa, vamos ver se está aqui certinho aqui agora, agora a gente vai pegar, e testar ele, então pessoal, já soldamos aqui já, nós vamos agora, fazer a ligação da tomada para ver, vamos ver se vai acender, tem que acender esses dois aqui, se for realmente o problema, aí ó, beleza, acendeu os dois, os dois que estavam apagados, agora estão acendendo, eles estavam apagados, porque o circuito que estava interrompido, quer ver ó, vamos fazer só com ele ligado, para vocês verem, quer ver? Vamos abrir de novo o circuito aqui, para vocês verem ó, como é que o azul vai apagar, esses dois azul vão apagar, ó, já apagaram, está vendo? Então, agora vou fechar o circuito de novo, ó, olha lá, se encostar já, já alimentou já, ó, e é isso aí, está vendo? então o led, os leds trabalham em série, esses três azul trabalham em série, vermelhos esses em série, e assim vai, entendeu? Tanto um quanto o outro, então tipo assim, você não perdeu os dois leds, que aqui está, é, vou perder três leds, então prefiro perder um, e botar os outros dois, que estão perfeitos, funcionando, fiz o jump, eu posso montar e usar naturalmente, ok? Então fica aí essa dica aí, para você que quer consertar uma iluminação, fica essa dica aí, para você que quer consertar a iluminação, e é isso aí, está vendo? Como é que eu faço? Por causa de dois leds, o que acontece? É, eu ia ficar com três leds apagados, mas pelo menos, fico sem um ali, mas pelo menos dois voltaram a funcionar, fica a dica aí, para quem não sabe, isso detalhezinho, a gente aprende junto, um com o outro aí, passando para vocês, esse pequeno detalhezinho, da iluminação, ok? Vou falar mais depois, sobre essa iluminação, porque essa iluminação também, quer até um detalhe também, eu deixo até te ligar, aqui explicar para vocês aqui, para depois de fazer dois vídeos, fazer um vídeo rápido, curto logo, ela tem aqui uma, essa iluminação, ela tem uma entrada, de DMX, que é uma mesinha, que controla o efeito de luz dela, como qualquer outra iluminação, que seja DMX, ela entra aqui, sai da mesa, entra aqui e alimenta ela, faz o controle dela, e você controla a cor dela, além disso, ela tem também, naturalmente, além disso, você pode regular ela, por aqui, o tom de cor, verde, azul, vermelho, se quiser controlar ela, alternando, ela, trocando de cor, de acordo com, com a música, o ritmo da música, enfim, tem uma série de regulagens, que você pode fazer, mas a mesa DMX, você tem essa vantagem, que você pode regular, eu quero só verde, eu quero só um tom de verde, mais claro, verde, mais forte, enfim, todas essas três, esses três leds, eles se misturam, e faz a cor que a pessoa precisa, até o rosa, ele faz, até o branco, essa iluminação, ela tem uma função de estrobo, também, que é piscar, fica piscando o branco, controla a velocidade do estrobo, também, e aqui também, aí o que acontece, se eu tiver várias dela, eu posso, aqui eu entrei, com um controle, na mesa DMX, aqui sai outro, e pode entrar em outra iluminação, aí a outra iluminação, também vai obedecer isso aqui, então, uma vai passando para a outra, eu posso ligar até dez, ou várias, iluminações, quantas for, e alimentar ela, uma tomada, está ligada uma tomada, e aqui o controle DMX, e aqui, a parte do controle, de uma para a outra, ela fica uma escrava da outra, aí se você botar, no condomínio, ela joga verde, todas elas vão ficar verde, se quiser rosa, todas elas vão ficar rosa, azul, enfim, por aí vai, ok? Fica essa dica aí, se você puder se inscrever no canal, deixar seu like aí, e nós vamos postar uns vídeos aí, essa semana ainda, mais vídeos essa semana ainda, ok? Forte abraço aí, valeu!